Ana, vai dormir filha, já tá tarde, amanhã você tem aula. Tá bom mãe, já vou. Mãe, apaga a luz. Gente, tô indo fazer trabalho na casa da Lari, qualquer coisa me liga. Tá bom, sua chata. Vê se não vai dar trabalho pra Rose, hein. Tá bom mãe. Oi amiga. Oi, eu pensei que não ia fazer vir mais. Desculpa, é que eu tava falando com o Marcos, por isso que eu demorei. Gás meia que é mais outra coisa da vida, né. Tô teclando com o Marcos, e ele me deu uma ótima notícia. Pra variar. Ah, igual o problema, é o único jeito que eu tenho que falar com ele. O problema é que tu esqueceu outras amizades depois que começou a falar com esse menino. Você não desgruda mais daquele computador. Não é verdade, mas vou te contar. Vou sair com ele no final de semana. Vocês o quê? Ana, você que não vai junto? É meio perigoso você sozinha com alguém que você nem conhece. Como não? Claro que eu conheço. Amiga, você tá cansada de vir à televisão e reportar gente que você passa por outra internet. Nossa, Larissa, eu pensei que você fosse mesmo minha amiga. Pensei que você fosse me apoiar. Pathy, Pathy, me leva na praça, tem que comprar a Lari. Nossa, você é muito chata. Vamos trocar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 A gente já apareceu muito perfeito. Olha o bobo aqui. Ah, é você? Sim, quem é você? Como assim? Você não tem 16, 17 anos? Na verdade eu tenho 26, mas você não se importa com isso. Não, tudo bem. 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 Larissa, vem cá. Não, olha minha filha. Solta. Oi. Solta. Oi. Solta. Solta. Depois disso tudo, a família resolveu mudar de cidade, para tentar esquecer o acontecido. Ana fez novas amigas, e sentia a dó de Larissa por ser tão invejosa. Claro que ficou assustada com tudo que aconteceu. Ficou traumatizada e nunca mais chegou perto de um computador. Será? Vou apoiar pra fazer para você começar a conversar com você. Não. Eu só fui meu pé. Eu tô alemando! Vou botar meu telefone aí. Eu botei meu joelho. Eu não crasiz, velho. Boa ver! O problema é o único jeito que eu tenho por falar com ele. O problema é que você parou de... Eu sempre esqueço essa fala. Eu vou ligar agora para a polícia. Oi, minha filha foi se encontrar no shopping com um cara que ela conheceu na internet. Esquece, falei shopping. Ana, vai dormir filha, já tá tarde e amanhã você tem aula. Viola! Vamos, Neto! Paty, Paty, me leva na praça. Eu tenho que encontrar o Ari. Tá bom, vamos me trocar. Tá bom. Sai!